Com 20 metros de altura, a Roda Gigante da Rua 15 de Novembro vai ser inaugurada nesta sexta-feira. É o Natal de Curitiba que está chegando por aí, com mais de 180 espetáculos, tem concerto, corais, missas, autos e também encenações. E o melhor, tudo de graça. No calçadão da Rua das Flores, a paisagem já começa a se modificar para o Natal da capital paranaense. Próximo à feirinha da Praça Osório, bem em frente ao relógio, ao lado do edifício Moreira Garcês, o mais antigo de Curitiba, homens já trabalham na montagem da estrutura da Roda Gigante. Esta vendedora, que trabalha bem pertinho, aproveitou os minutos antes de começar o expediente para tirar aquela selfie. Estou achando muito lindo, nossa, Natal é isso, né, é coisa linda. E não tem como não prestar atenção. Ela tem 20 metros de altura e 16 cabines, com capacidade para 4 pessoas cada. Eu gostei, achei bem interessante, bem legal, né, tipo, já na entrada do centro. As crianças, como Samuel, de 5 anos, ficam encantadas. Ele que perguntou como que chegava lá em cima, eu expliquei que girava, né, até chegar lá em cima. Este carioca veio com a família, mas infelizmente não ficará na cidade para aproveitar. Lindo, lindo. Indo embora hoje, infelizmente. Chegamos na sexta-feira. Não vai conseguir aproveitar então, né? Isso, infelizmente não. Fica para a próxima. A Roda Gigante será inaugurada na próxima sexta-feira, quando começa oficialmente a programação do Natal de Curitiba, que tem mais de 180 atrações e espetáculos. Concertos, corais, missas, autos e encenações públicas e gratuitas, que devem atrair mais de 2 milhões de espectadores, entre moradores e turistas. Os espetáculos seguem até 23 de dezembro e a decoração fica na cidade até 6 de janeiro. Assim, a gente vai proporcionando nos espaços, em praças, parques, enfim, diversas estruturas, não só de decoração, mas como espetáculos, né? E daí são autos de Natal, corais, orquestras, balé, enfim, todos de forma gratuita, oferecidos à população e também o nosso esforço de incrementar o turismo na cidade. E imponente como a programação, a roda gira a economia e movimenta a magia desta época do ano. É muito bom porque isso aqui, no caso, traz alegria do Natal, não é verdade?